O Jiu-Jitsu Fada surgiu através de um jovem do subúrbio do Rio, mais precisamente, Bento Ribeiro, que aos 17 anos ingressa no corpo de fuzileiro naval. Eu cheguei aqui menino, né, no ano de 56, conheci através da minha família, da família Fada, contada através do meu tio Oswaldo Fada, do meu pai Humberto Fada. O Mestre França, que tinha Oswaldo Fada como seu melhor discípulo, viu nele aquele receptor que todo mestre gosta de enxergar nos seus discípulos. Ele sentiu que, através de Oswaldo Fada, a arte que ele tinha aprendido, com Maeda, todos os ensinamentos que lhe foram passados, seriam retransmitidos através de Oswaldo Fada. Mas eu lembro perfeitamente de Jacir Paulino, de Hildebrando, lembro de Aderbal Batista, de Oswaldo Fada, os alunos com deficiência física, né, como no caso do Torpedo, do Aranha. E tínhamos outros que vinham também, que infelizmente a memória me falha, que tinham outras necessidades que o Fada atendia com o maior carinho, o maior apreço aqui nesse espaço. O Jiu-Jitsu Fada, naturalmente, tinha que ser diferente do Jiu-Jitsu que era realizado pelos Gracie. Não na essência, que os movimentos são os mesmos. Mas eu digo na forma de conduzir. Oswaldo Fada recebia aqui deficientes, pessoas, inclusive, grande maioria que não tinha condições de dar um centavo para pagar o Jiu-Jitsu, e ele atendia aqui. Todo mundo queria bater na família Fada. Imagina três rounds de Jiu-Jitsu em cinco minutos. No último, você já está no piloto automático. A Academia Fada fez alguns encontros, ou seja, desafios que os Fadas fizeram à família Gris. A família Fada se sagou vencedora de alguns eventos dessa natureza. Mas jamais houve nenhum arrusca, nenhum tipo de desentendimento entre as famílias. Eu, inclusive, tenho o nome de Hélio, porque, devido ao respeito, ao carinho e ao apreço pelo grande mestre, meu pai colocou meu nome de Hélio. Que, em homenagem ao grande campeão, o menino se chamara Hélio. Para resumir, Hélio Gris encerrou toda e qualquer controvérsia, qualquer desavença entre as famílias, com uma frase que, até hoje, permanece. Quem acha que Jiu-Jitsu é prerrogativa da família Gris é porque não conhece os Fada. Ponto. 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 Ponto.